Fala aí pessoal, tudo beleza? Hoje eu vou mostrar esses itens que eu comprei também no AliExpress Alguns foram no Choice Day, outros foram naquele pacote de combo Esse daqui mesmo foi no pacote de combo Já chegou tem umas duas semanas e eu separei cada um como os pacotes chegaram, tá? Só conferir os itens pra ver se tava tudo certinho Agora eu vou mostrar todos os detalhes deles Começando aqui por esse termômetro Eu já tive um termômetro desse, me tomaram o que eu tinha e eu acabei comprando esse daqui Ele saiu por aproximadamente 20 reais, 20, 25 reais Esse termômetro, muito barato E aqui ó, pra você abrir o compartimento da bateria Você gira, essa pecinha aqui ela trava Girou no sentido horário, ela destrava A alimentação dele é duas pilhas do tipo AAA, 3A né? Na hora que a pilha tá nele, pra você ligar, é só você pressionar o gatilho aqui O que eu gosto nesse termômetro, a leitura dele é muito rápida Eu tenho outro modelo que ele pega uma temperatura maior Mas ele acaba tendo um delay E esse outro modelo, ele tem um círculo que ele mostra certinho a área onde tá fazendo a leitura Mas mesmo assim, eu ainda gosto desse termômetro bem simplesinho, bem barato Bem rápido também pra utilizar em diversas situações E se cair, se quebrar, é barato né? Aí aqui você tem a opção de iluminação do visor ou não Tem a temperatura em Celsius e Fahrenheit E aqui você seleciona se você quer ligar ou desligar o laser Termômetro bem simples O preço dele, muito barato pra esse equipamento Vale muito a pena O próximo item é esse multímetro do tipo caneta Tem essas funcionalidades, corrente contínua alternada Mede tensão sem contato Resistência, tem um alarme também Dentro da caixa tem um multímetro E uma coisa que eu achei muito bacana Porque geralmente no multímetro você tem o aparelho e conecta dois cabos Já nessa versão aqui, você conecta o cabo aqui na parte de trás dele E em uma das pontas você tem o equipamento Já com o visor que fica aqui na lateral E a outra ponta de prova Dessa forma você consegue medir de uma forma mais fácil Vamos falar assim, de uma forma mais portátil né? A parte da bateria fica nessa parte de trás aqui Tem um parafusinho Philips A alimentação dele é duas pilhas do tipo 3A Deu uma enrolada aí no 3A Só de colocar a bateria aqui ele já ligou E ele já entra no modo automático Vou fechar aqui Aqui ele está no modo automático E no modo automático o que ele vai ter de medição? Ele vai ter a voltagem em corrente alternada Voltagem em corrente contínua E também resistência Esses outros modos aqui você seleciona através dos botões aqui de navegação Esse primeiro botão Ele vai entrar aqui na medição sem contato Indo nesse outro modo aqui Tem esse modo live que eu não sei bem o que é Depois eu vou até pesquisar para ver certinho E o modo automático No modo A Ele tem como se fosse uma borrachinha de silicone aqui na ponta A ponteira dele é bem afiada Bem pontiaguda E se você tiver necessidade Você pode arrancar essa segunda parte E ela fica mais exposta A mesma forma é aqui na ponteira negativa Só que ela não tem uma proteção fininha igual essa daqui Ela fica sempre com essa ponteirinha exposta Se tiver necessidade Você pode remover essa segunda ponteira aqui também Indo para as funções do multímetro Nesse primeiro botão Tem um desenho aqui da lanterna Se eu pressionar e segurar Ele vai acender um LED nessa parte frontal Um LED bem interessante Se você estiver testando algum componente Em um local que tenha pouca iluminação E para desligar o LED Você pressiona e segura aqui novamente E ele apaga Esse botão do meio Se você pressionar ele Ele vai congelar a tela Nesse outro botão No botão que liga e desliga Se você pressionar Você vai selecionar os modos Tem esse modo aqui por exemplo No primeiro que é o teste de diodo Pressionei mais uma vez Ele vai para o modo automático E esse primeiro aqui O mesmo que a gente pressiona e segura Para ligar a lanterna Se eu apenas pressionar com o clique nele Ele vai para essa função Que é a MCV Você consegue detectar tensão Sem contato com essa função Pressionei aqui novamente Ele vai para essa outra função live As partes de cima Que é voltagem de corrente contínua Alternada e resistência Todas essas funções Elas entram na função automática Qualquer uma delas Por exemplo Se eu colocar ele na tomada Ele vai me dar a tensão da tomada E já vai aparecer o símbolo aqui Que é de corrente alternada Se eu colocar em uma bateria por exemplo Ele já vai aparecer o símbolo DC Que é corrente contínua E se eu medir uma resistência Ele vai marcar aqui a resistência E se for uma resistência baixa E estiver fechando o contato Ele vai dar esse bip também Quando eu marco com resistência Aqui no cantinho da tela Aparece o símbolo ômega Bem aqui no cantinho Se for um resistor Ele vai ficar com esse símbolo aceso Aqui ele está marcando o símbolo Aqui o alerta sonoro É porque realmente está fechando o contato Entre um terminal e outro Outra informação também Ele tem a tensão máxima de 600 volts Tem um clipe aqui Para você prender na roupa Se for o caso Está aí um equipamento bem bacana também Ah, o valor que eu paguei nele Foi aproximadamente R$25 Foi no combo lá de ofertas Que você vai selecionando vários itens E colocando no carrinho também Para vocês verem Essa função que eu falei do NCV Que é o teste de tensão sem contato Selecionei ela Está marcado aqui na tela NCV E só de chegar perto da tomada Ele já vai começar a apitar Não sei se vai dar para ver Pela distância que está aqui na tela do celular Mas ele vai crescendo Como se fosse um indicador De proximidade aqui na tela também E se eu colocar ele aqui na tomada Vou mudar aqui No modo automático Ele me deu os 220 volts E apareceu aqui na tela Corrente alternada Aqui com a bateria vai ficar mais fácil de ver isso Essa bateria está com problema E em breve eu vou fazer a troca das células dela Estou só esperando chegar mesmo Aqui Ele está marcando 8.6 volts Corrente contínua E para ligar e desligar ele É pelo botão aqui Liga e desliga Pressionando e segurando O próximo item é essa lanterna de cabeça Uma lanterninha muito boa Testei ela por mais de uma hora ligada Com a iluminação máxima E ela foi tranquila Todo mundo que mexe com parte de instalação elétrica Eu acho que até o pessoal que mexe com mecânica Uma lanterninha dessa daqui ajuda demais Ela é bem simples o funcionamento Tem a parte de carregamento Aqui na parte traseira O carregamento dela é o cabo USB tipo C Essa cinta elástica dela aqui É um elástico bem bom mesmo Essa parte aqui que fica na testa Ela tem uma textura emborrachada Essa outra parte fosca aqui Ela tem uma textura emborrachada também E tem duas iluminações de LED nela Uma que é essa lanterna com o foco mais direcionado E essa outra tira aqui Que é aquele LED com abertura maior de foco Ele tem uma difusão maior no ambiente pela luz Pressionei o primeiro modo aqui Ele vai ligar essa tira de LED Aqui ele está no modo mais forte Se eu pressionar o botão aqui mais uma vez Ele vai para um brilho intermediário Um brilho mais fraco Pressionei mais uma vez Ele vai ligar esse LED focal Para vocês verem a diferença Pressionei mais uma vez Ele vai como se fosse um farol baixo O LED da tira Para vocês verem que a iluminação dele Espalha bastante Vai para a iluminação um pouquinho mais baixa Vou pressionar mais uma vez Ele vai para esse LED da lateral Está vendo que o foco dele é mais direcionado Ele alcança uma distância maior E vai aqui para o farol baixo Se ele estiver com os LEDs ligados Independente que seja nesse modo da tira Ou desse modo do LED focal Tem esse botão aqui Que é como se fosse um símbolo de Wi-Fi Que ele vai ativar um sensor infravermelho Ele mudou a coloração desse LED aqui Vou desligar Ele vai ficar só no LED vermelho Pressionei mais uma vez Ele vai acender como se fosse um outro LED verde Do lado ali Nessa função Só de passar a mão na lateral da lanterna Eu não estou apertando nada Só de passar a mão na lateral Ele já vai ligar e desligar o LED Vou ligar essa outra lanterna aqui Isso aqui Se você tiver com a lanterna na cabeça É bem interessante Às vezes você quer desligar a iluminação rápido E repare que o sensor dele É bem rápido mesmo Vou colocar aqui na cabeça Para vocês verem Que o jeito que ela fica na cabeça Tem que ajustar o elástico aqui Mais um pouquinho Mas o sensor de movimento Está ligado aqui na lateral E só de passar a mão Ela já liga Vou ligar A tira frontal aqui Mesma coisa Uma lanterninha Bem interessante também Esse LED da frente aqui Ele é bem forte Não sei se dá para perceber isso Na filmagem Mas se ele estiver direcionado para o olho Ele ofusca bastante a visão Essa lanterninha Ela saiu para aproximadamente R$20 Aí tem vários anúncios lá também Mas é uma lanterninha Que vale muito a pena O próximo item São limitadores de broca Eu já tenho alguns limitadores Só que eu não tinha desse modelo Que ele é chanfrado Geralmente os limitadores Que a gente mais encontra Lá na AliExpress Eles tem um parafuso de topo E esse parafuso Ele aperta o parafuso contra a broca Esse modelo aqui de limitador É como se ele abraçasse a broca Eles são em polegadas Depois eu vou ver se eu realmente Vou usar eles Nas brocas em polegadas Se eu for usar nas brocas em milímetros Eu vou passar uma broca Por exemplo Esse daqui Que tem a medida Vamos pôr de 3, 4 milímetros Eu vou passar uma broca de 4,5 Para servir de limitador Às vezes eu faço algumas furações em MDF E eu preciso de uma limitação melhor E aqueles limitadores Que você aperta o parafuso aqui na lateral E o parafuso que aperta na broca Ele oscila muito na broca Esse modelo aqui Não Esse modelo Quando ele aperta na broca Ele fica bem balanceado E o giro dele junto com a broca Fica bem certinho mesmo Aí vem vários modelos aqui Vem até o de meia polegada Que é esse maior aqui Vem os menores também Que é esse de um oitavo Esse daqui eu não lembro direito o preço dele Foi uns 20 reais também Ainda nesse monte aqui Tem dois jogos aqui Para fazer rosca Esse kitzinho Já é o terceiro ou quarto Que eu compro Já tinha comprado antes Gostei bastante da qualidade E comprei novamente Esse daqui É aqueles que você coloca Direto na parafusadeira Esse daqui não tem segredo Ele já fura E faz a rosca no metal Tem as marcações aqui Nas brocas Esse kitzinho aqui Eu gostei bastante dele E esse jogo de macho Esse aqui é como se fosse Aqueles jogos manuais Ele é bem construído e tudo Mas Teve dois Acessórios desse daqui Que ele não encaixa Nesse mandril Esse daqui é um cabo de força Que você encaixa aqui Ficando dessa forma Só que essa rosca Esse macho menorzinho Ele passa direto lá dentro Ele não dá aperto E esse intermediário Ele não trava nem na pinça de fora E nem na pinça de dentro E esses dois aqui Eu vou ver depois Se eu faço alguma adaptação Para eles funcionarem Mas essas medidas menores aqui Eu também nem uso Eu comprei mais Por conta dessas duas medidas aqui Essas duas elas Vão funcionar bem Ela encaixa certinho Esse aqui também Agora eu ia fazer o teste Depois para ver a questão De durabilidade deles Mas foi bem barato também Ah, esse joguinho aqui Ele saiu por menos de 20 reais No kit de combo também Foi uns 15 reais mais ou menos Esse daqui Todos eles Não dá nem para esperar muito Num valor desse Né pessoal Essa ferramenta Se chama cálibre de lâmina É muito usada Na regulagem de motor Eu uso quando eu faço A regulagem da moto Eu faço a regulagem Do motor da minha moto Questão de válvulas Algumas fogas que tem lá E eu uso esse tipo de cálibre Eu já tenho um Só que ele estava Com algumas lâminas amassadas Essas lâminas menores aqui É mais fino Que uma latinha de cerveja Isso aqui Vocês verem Mais fino que uma folha Chamex Elas amassam muito fácil Dependendo do jeito que você usa E tem várias medidas aqui Vai desde 0,80 Que é a mais grossa Na verdade é a 0,88 Que é a lâmina mais grossa Até a mais fina Que dá 0,04 Para a gente confirmar aqui O paquímetro da Fujiwara Bate certinho Lâmina 0,4 Lâmina 0,35 Lâmina 0,25 Um centésimo aí De diferença Esse cálibre aqui Ele saiu por aproximadamente 15 reais Comprei mais um joguinho De brocas Eu tinha falado até Em um outro vídeo passado Que eu mostrei Um kitzinho de broca Que eu comprei E eu falei Brocas com medidas Mais comuns de se usarem É melhor a gente comprar mais Eu até comprei No outro ali Essa daqui Ela já vem brocas sequenciais De 1,5 Até 10 milímetros Essa daqui Ela vai de 4 milímetros A 10 milímetros Daqui a pouco Eu coloco na furadeira De bancada Para a gente ver A qualidade delas O próximo modelo É um ferro de solda A bateria Eu já mostrei Uma versão dessa Aqui no canal Mas com uma bateria Um pouco menor E esse modelo Que eu tinha mostrado Ele durava em torno De 15 minutos De uso contínuo Esse modelo aqui Ele já dura em torno De 40 minutos A 1 hora Dependendo da temperatura Já estou falando Montando ele aqui Tem essa tampinha também Que ela encaixa Aqui para você Transportar também E guardar Sem risco de estar Queimando ou derretendo Alguma coisa Ficando dessa forma Mesmo você guardando ele Com essa ponta quente Não passa um calor Para essa tampa A nível de estragar Ou iniciar um incêndio Fica bem protegido Para você guardar De forma rápida Tem o botão de acionamento Dele Nessa parte aqui Do lado oposto Tem uma entrada Tipo C Para carregamento E ele já vem Um cabo USB Tipo C também Esse ferro de solda Não tem como Você comparar ele Com um ferro de solda Grande Do normal Que é esse ferro aqui Esse ferro de solda Ele também tem A resistência cerâmica Eu falo também Porque esse daqui Ele tem a resistência cerâmica E esse também Mas você não vai comparar Uma ferramenta dessa Com uma dessa A potência desse ferro de solda Aqui é bem superior Esse ferro de solda Para trabalhos rápidos E coisas pequenas Ele é excelente Você não vai colocar Um ferro de solda Desse aqui Para você trabalhar O dia inteiro Com ele em cima Da sua bancada Tá pessoal Esse aqui É voltado para portabilidade E para você fazer Realmente pequenos reparos E rápidos Esse é o outro modelo Que eu já tinha mostrado Anteriormente aqui no canal A diferença de tamanho deles De um para o outro Esse ferro de solda Pelo tamanho dele Provavelmente deve ter Uma célula 18650 Aqui dentro Não tenho certeza Mas acredito que seja sim Bom vamos lá Para ligar ele Eu tenho que pressionar E segurar Ele vai piscar Esse LED Indicando que já está Como se fosse desbloqueado Para usar Pressionei uma vez Ele vai entrar Na luz verde Temperatura mais baixa Luz azul Temperatura média E luz vermelha Temperatura máxima Vou deixar ele aquecendo Enquanto eu estou falando Com vocês Peguei um ferro de solda Um arame de solda Estanho E nesse tempo Que eu estou falando aqui Ele já está aquecendo Não vou acelerar o vídeo Já está quase derretendo Estanho Aqui já começou A derreter o estanho Aquecimento bem rápido Também E como eu falei Para fazer trabalhos rápidos Ele vai funcionar sim Muito bem Limpar aqui Eu vou deixar o link Desse ferro de solda Vou deixar o link Do outro ferro de solda Que eu acabei de mostrar também E dessa esponjinha aqui Para limpeza de ferro de solda Ainda nessa parte De soldagem Só guardar ele aqui Ainda nessa parte De soldagem Tem mais dois itens aqui Que na verdade São três Três itens Que entra meio que No mesmo assunto Que um deles É esse sugador Ele é todo em alumínio Até essa ponteira aqui A qualidade dessa usinagem É perfeita Perfeita mesmo Tem um anel de vedação Aqui na ponta Nesse final da rosca E aqui na ponta No bico Desse sugador Tem uma borracha de silicone Uma mangueirinha de silicone E essa mangueirinha de silicone Vem dois pedaços ali Na embalagem Para você fazer a substituição dela Quando estragar Aqui do outro lado Tem a mola E essa borracha Esse retentor aqui Da vedação Desse cartucho Muito bem construído Mesmo esse sugador Bem diferente De outros mais baratos No AliExpress Ah Questão de valores Esse ferro de solda aqui Ele saiu por aproximadamente R$27 Esse sugador Eu paguei R$22 Nele Todos esses itens aqui Foram naquele combo De oferta Só para vocês terem uma comparação Esse é o outro sugador Que eu tinha aqui Funciona muito bem também Mas a construção Desse daqui Eu achei ela Bem mais robusta Até a pressão Do impulsor dele aqui É maior Aqui também está Bem vedadinho Mas para vocês verem A questão assim Quando eu travo A sucção dele aqui Esse daqui Já esse daqui Ele tem um coice Bem mais forte E ainda nessa parte De solda Eu comprei Essa malha de cobre Essa aqui foi de 3 metros Foi aproximadamente R$10 E comprei também Duas ponteiras Para aquele ferro de solda Que eu mostrei no começo Para esse ferro de solda Aqui da Hands Kit Essas ponteiras Quando você vai comprar Você tem que ficar atento Em praticamente Duas medidas Na verdade Três O comprimento Do corpo dela O diâmetro Externo E o diâmetro Interno Você pegando Essas medidas De referência Não tem erro Peguei uma Que ela tem Essa ponta Chanfrada Menor E essa outra Aqui Com a ponta Chanfrada Maior E ela Encaixou Perfeitamente Aqui na ponta Do ferro de solda E ela encaixa Até melhor O jogo dela É até menor Do que a ponteira Original Desse ferro de solda Aí para fechar Basta colocar A capa Aqui Ela fica Desse jeito E funciona Perfeitamente Mesmo Agora vamos Aqui para o Último item Do primeiro monte Fui nos outros Aqui Voltei Mas é porque Era realmente Itens que Tinham a ver Um com o outro Essa daqui É aquelas Bombinhas de jogar Espuma Ou pulverizador Ela vem Esse bocal Que você consegue Jogar aquele jato Fino Ou realmente Pulverizado E aqui dentro Ela vem O bocal Para você trocar E esse bocal Aqui É o que faz O lançamento De espuma Eu já tinha Comprado Uma bombinha Dessa Lá no AliExpress Até deixei Ela Aqui em cima Que foi Essa daqui Comprei ela Por menos De 30 reais No combo Gostei bastante Da qualidade Dela E resolvi Comprar Essa outra Ela tem Algumas Diferenças É coisa mínima Mesmo Na questão De pingate Da conexão Mas o funcionamento Das duas É o mesmo Eu já testei Essa daqui Para saber Também E vamos lá Esse bocal Aqui Ele é o bocal Realmente Do pulverizador Que joga água Sem espuma E quando você Está usando Esse bocal Você coloca A mangueirinha Direto Lá no conector Essa parte Da mangueirinha Para cima Encaixa Ela direto E ela vai Ficar com Esse bico Para baixo Se você For usar O lançador De espuma Você tem Que inverter Essa mangueirinha Porque Esse adaptador Ele tem Um furo Aqui Que vai Puxar Tanto o ar Quanto o produto Aí quando ele Aspirar o ar Quando o ar E o produto Saia aqui Pelo bico Os dois Vão misturar Nesse bocal Aí você Vai conseguir A espuma Não sei Se deu Para explicar Bem aí No vídeo Mas Vamos lá Eu vou Fazer o teste Das duas Formas Para vocês Verem Primeiro Nesse Aqui Com o pulverizador Eu vou pulverizar Apenas água Mesmo Só para vocês Verem A questão Do leque Dele Ah Um detalhe Essa parte Interna Ela é Meio que Enroscada E colada Nessa parte De cima Ela não sai O plástico É um plástico Muito resistente Bem espesso Mesmo Das duas garrafas Até dessa preta Aqui Ele é um plástico Bem resistente Aqui na parte Da bomba De pressão Dela Tem a parte Da válvula Que o ar Entra Mas ele Não volta E aqui Na parte De cima Tem essa Válvula Que ela é Uma válvula Para alívio De pressão Você consegue Tirar a pressão Do cilindro Ali E ela serve Também Como uma Válvula De segurança Caso haja Pressão Demais Ali no reservatório Essa pressão Acaba saindo Aqui por cima A parte Do punho Dela É um punho Bem firme E aqui Você consegue Acionar Ou liberar A válvula Que você estiver Aplicando Já coloquei Um pouco De água Aqui dentro Como esse é O bico Pulverizador O detalhe Aqui do bico Ele está Para baixo A mangueirinha Está ligada Direto Ali na parte Da tampa Eu vou apertar Bem Mas não Vou arrochar Isso daqui Ele está firme Mas não apertado Tem diferença Agora eu vou Bombar um pouco Aqui Até dar uma Certa pressão Ali dentro Ficou com bastante Pressão Aqui ele está Apertado Vai sair a pulverização Tipo uma névoa Nem se vai dar Para ver Aqui deu Sai o jato Desse jeito E se eu Desapertar Esse bocal Aqui um pouquinho Girando mesmo Se eu girar Ele aqui um pouco Ele já vai sair Um jato mais Concentrado Agora eu vou Trocar aqui O produto Vou colocar Um shampoo E vou colocar O bocal De espuma Ah e uma observação Pessoal Não tenta trocar Esse bico Com o reservatório Pressurizado Porque na hora Que você tirar Ele aqui Ele vai Sair água Mesmo Com toda a pressão Puxa A válvula Aqui para cima Que ele vai Sair o ar Tirou a pressão Agora sim Você pode desenroscar E trocar Esse bocal Aqui Aqui ó Não saiu toda a pressão Do reservatório Ele derramou um pouco De água Aqui em cima Já coloquei o shampoo Aqui na garrafa Estou utilizando O V-Flock Da Vonix Mas vocês podem Utilizar outro aí E a diluição Fiz uma diluição Bem fraca mesmo Só para fazer Esse teste Teste de espuma Bom vamos lá A questão da mangueirinha Como eu vou utilizar O bocal de espuma Vou colocar Esse bico aqui Para cima E encaixar ele Lá na tampa Vem esse Como se fosse um filtrozinho Para a mangueirinha Mas esse aqui Eu nem vou usar Nem vejo necessidade Para isso Coloquei A tampa aqui Enrosquei E um detalhe Nessa tampinha De espuma Essa pecinha aqui Você pode desenroscar ela Esse é o bico Que você consegue Meio que regular ele Se você quer o leque Na vertical Ou na horizontal E nessa outra pecinha Que vai conectada Lá no bocal Tem uma borrachinha Aqui dentro Toma cuidado Para ela não cair E aqui na ponta Ela vem como se fosse Uma espuminha Tirei ela Você tem que tomar cuidado Porque na bomba Tem vaselina Para lubrificação Do conjunto ali Pelo menos aconteceu comigo Escorreu um pouquinho De vaselina Para dentro do reservatório E essa vaselina Tipo uma graxinha Acabou tampando aqui Aí ele ficou com a vazão Baixa de espuma Eu desmontei Fiz a limpeza E funcionou normal Depois eu até tirei um pouco Do excesso de vaselina Que tinha ali dentro Mas se acontecer De estar com pouca vazão Pode ser essa borrachinha Essa espuma Que esteja entupida Aí é bom você Dar uma limpeza nela E se com o tempo de uso Também você perceber Que reduziu Ou alterou O fluxo de espuma Pode ser sujeira Nessa pecinha Aqui dentro Vou colocar o bocal De espuma Apertei Deixei ele meio Aqui na vertical E nessa parte De espuma Se tiver com pouca pressão Aqui no reservatório Ele não vai fazer Uma espuma tão densa Aí é bom você Deixar com bastante pressão Aqui Mas não uma pressão Absurda A ponto de você Querer explodir Essa garrafa Só uma pressão Aí para você Ter espuma Se você perceber Que não está Com a quantidade Boa de espuma Talvez é só Você colocar um pouquinho Mais de pressão Aqui na garrafa Está bem pressurizado Bora ali para fora De novo Esse bico aqui Não tem tanta regulagem A não ser essa válvula Alaranjada aqui da ponta Que você deixa ela Ou na vertical Ou na horizontal Garrafa pressurizada E é só apertar o gatilho Que vai sair a espuma Olha a espessura Dessa espuma E o shampoo Nem está tão concentrado assim E o shampoo Fiquei ainda na parede, se fosse num carro ia ser diferente Mas aí Uma espuma bem homogênea mesmo Nessa parte de pulverizador, então tá aí uma ótima opção Reservatório com um ótimo custo-benefício Eu paguei em cada um deles, foi aproximadamente 30 reais Naquele combo de ofertas lá Fora desse combo de ofertas, ele tá na faixa de 40, 50 reais Mas é um valor que vale muito a pena Um pulverizador muito bom Pulverizador sem espuma e pulverizador com essa função aí de canhão de espuma Já vi desses pulverizadores aqui no Brasil por quase 200 reais Valor bem salgado aqui, né? Um detalhe, uma dica aí de uso Nunca enche esse reservatório mais da metade Porque você vai precisar de um espaço vazio pra ter a pressurização dele Porque ele só vai funcionar se tiver pressão aqui dentro E principalmente nessa função de espuma que ele gasta um pouquinho mais de ar Porque o ar sai pela mangueirinha na parte de cima lá E acaba misturando aqui no bocal pra fazer aquela espuma mais densa Aí não deixa ele muito cheio Se você encher ele demais, toda hora você vai ter que ficar pressurizando o reservatório Beleza? Essa é a dica de uso aí que eu deixo pra vocês Vamos ali pro próximo item Esses montes aqui, já vou pegar dos dois aqui Essas fresas Comprei mais duas Dessa fresa tipo rabo de andorinha Ou fresa pra puxador cava 45 graus Essa daqui também é a mesma fresa dessa daqui Teve uma promoção lá e cada uma dessas fresas saíram por 40 reais já com frete grátis Ficou um valor muito bom Já tinha comprado dela anteriormente E eu aproveitei essa promoção pra fazer esse estoque Tem também essas brocas aqui Essas brocas eu comprei mais pra fazer testes aqui no canal Que é essas brocas do tipo helicoidal Tem várias medidas A base dela é com encaixe de 1 quarto Essa maior aqui é com diâmetro de meia polegada ou 12 milímetros Aí tem essa outra de 10 milímetros 8, 6 milímetros E essa daqui que ela é de 5 milímetros E tem esse bit Na verdade esses bits Que eles são mais voltados pra montagem de quadro de corrente QDC De energia mesmo, de padrão de casa Porque eles são todos magnéticos Magnetismo bem forte mesmo Pra vocês verem Um segurando o outro aqui Mas vai segurar os três Não, aí não vai também Mas aqui ó O magnetismo desses bits aqui bem fortes E a diferença deles Tá aqui na ponta Deixa eu pegar um maior Ele é como se fosse um fenda Philips Ele encaixa certinho no parafuso de disjuntores Deixa eu pegar um disjuntor aqui Aqui pra vocês verem Esse disjuntor Ele é um disjuntor com temporizador Em breve terá vídeo dele E de outros disjuntores aqui no canal Vou montar um quadro de corrente Aqui na oficina E eu vou colocar esse timer em algumas tomadas Mas pra vocês verem o encaixe Do parafuso do disjuntor E o encaixe desse bit aqui Ele encaixa certinho mesmo E você percebe que ele tá travado Que você pode pôr força aqui Se for um disjuntor Que você tenha que fazer uma força maior Seja pra desapertar Ou até apertar mesmo Colocar um torque maior Esse bit aqui Ele não vai escapar de forma alguma Aí veio todas essas medidas Com um total aí de 6 bits Saiu por aproximadamente 30 reais Foi 28 reais Bits muito bem acabados Gostei bastante da construção deles Ainda desse kit aqui Eu comprei essa régua Isso aqui é como se fosse um gabarito Pra altura Ele tem a escala em polegadas Do lado de cá E em milímetros do lado de cá E nessa face aqui Tem angulação de 45 graus Eu comprei ele mais pra usar Na serra de bancada Pra colocar o disco em 45 graus Gabaritando aqui com essa face E essa outra peça daqui Ela move Dessa forma você consegue Uma maior precisão Na altura do disco Principalmente pra fazer rebaixo Em gaveta Depois eu até posso mostrar aqui no canal Mas aí eu regulo sempre A altura do disco Quase 6 milímetros E eu vou acabar usando isso aqui Bastante nessa função Aqui na parte de baixo Tem um parafuso Prende essa linguetinha aqui Construção muito boa Desse gabarito Dessa réguinha aqui Do lado de cá tem essa porca Que ela corre nesse trilho Esse daqui Ele saiu por 18 reais E eu comprei Mais um paquímetro Da Deluxe Nem sei se fala É assim mesmo É isso mesmo Deluxe Esse paquímetro Tem a escala em polegadas E milímetros E a precisão dele É decimal O que eu achei bacana Nesse paquímetro É o tamanho do visor dele E eu comprei ele Por menos de 20 reais Foi por isso que eu comprei Mais um aqui pra oficina Vou deixar um em cada parte Aqui depois Vou fazer um painel Bem bacana Por isso que eu tô comprando Essas ferramentas Bem diferentes aí também A alimentação dele É com essa pilha Do tipo 2032 E ele vem uma no paquímetro E já vem uma reserva também Pra abrir O compartimento da pilha É aqui em cima Só puxar aqui Que ela já sai Aqui é a parte da pilha E é só apertar Que ele encaixa novamente Falta só mais esses itens E agora Essas duas caixinhas aqui Isso daqui é uma luminária Comprei dois modelos Já vou abrir as duas aqui Porque as duas tem o mesmo funcionamento Eu já tinha visto essa luminária No AliExpress Elas custavam na média De 50 a 60 reais cada Apareceu pra mim Nessas promoções aí De combo Essa daqui Nesse formato circular E ela é vazada Aqui dentro Ela ficou por 22 reais Ela tem um grampo Em uma das pontas aqui E eu peguei Essa outra também Que ela é como se fosse aquelas Ela tem um desenho mais padrão Das luminárias aí né Mesmo esquema de construção A parte do cabo dela aqui Essa articulação metálica E onde que eu coloco Esse cabo ela fica Ela nem dá aquela Bambiada Jogando de pressão né Mas aqui ó Coloquei aqui Ela ficou Jogo pra cima Fica todo lugar que eu deixar Que ela realmente vai ficar E essa daqui ela Com esse desenhozinho Mais padrão Pra ligar ela A gente precisa De uma fonte USB E ela tem alguns comandos aqui Onde eu consigo Ligar ela Desligar Esse botãozinho do meio Com esse círculo aqui Eu vou alternar Entre as cores Essas duas Tem essas funções Que ela tem a cor Branco frio Branco quente E o amarelo E nesses botões aqui Eu tenho o controle De iluminação Como se fosse Uma dimerização Na potência Dessas lâmpadas Tem 10 níveis De iluminação Cada uma delas E a iluminação delas É uma iluminação Bem considerável Peguei um carregador aqui Vou plugar ele E vou plugar na tomada Vou desenrolar esse cabo aqui Liguei lá na tomada E esse controlinho Ele acende Esse botãozinho aqui De liga Desliga E aqui é a força Da iluminação dela Deixa eu apagar a luz Aqui da oficina Tudo escuro Liguei a lâmpada Vou aproveitar A iluminação dela aqui Botão de cima Liga e desliga Basta dar um clique Cada clique Que você dá aqui Na potência De iluminação Ele vai reduzindo o brilho Ou você pode Pressionar E segurar Se eu pressionar Esse botão do meio Aqui Ele vai alternar Entre a temperatura De cor da lâmpada Eu não sei Se vai dar Para perceber isso Exatamente No celular Porque tem o controle De branco Do próprio celular Já começou a aparecer Mosquito aqui Mas eu acho que vai dar Para ver A diferença de tonalidade Entre cada um dos modos Essa daqui Eu já tinha comprado Ela nesse formato Para mexer com Soldagem Trabalho de Eletrônica mesmo Para fazer algum Servicinho ali Ia ficar uma iluminação Bem interessante Por essa questão De você poder Colocar o braço dela Onde você quisesse E esse modelo vazado Eu comprei ela Para colocar Na furadeira De bancada Porque Como ela tem Esse formato Circular Vazado aqui No meio Eu consigo Colocar ela Dentro do mandril Na furadeira De um CV Eu não consegui Ela não encaixou Aqui Mas na furadeira Menor Me encaixou Certinho Na furadeira De um CV Eu tenho que Sacar o mandril Mas mesmo assim Vai dar certo Essa questão Aí o mandril Vai ficar aqui dentro E vai praticamente Ficar com zero sombra No local Que estiver furando Com a broca Eu já vou mostrar Isso aqui Ali na furadeira Junto com O teste Dessas brocas Aqui Mas antes De ir lá Para a furadeira De bancada Só para a gente Já fechar Com esses itens Eu fiz um vídeo No canal Há um tempo atrás Com um disco Para metal Lá do AliExpress Depois eu vou fazer Um vídeo Dedicado aqui Desses discos E vou até mostrar A questão de Fluido de corte Nele A diferença entre eles Mas esse daqui Já é o segundo disco Desse modelo Que eu estou comprando Eu tenho um ali Guardado Deixa eu até pegar ele Aqui ó Esse é o outro disco Mesmo disco Para corte de metal Deixei ele Em estoque aqui Porque está tendo Esses aumentos de taxas E resolvi aproveitar Antes que Suba esse novo imposto Mas esse disco Ele saiu Por aproximadamente R$150 Diâmetro dele De 305mm 60 dentes E eu também Comprei Esse disco Menorzinho Para a serra SP6000 O disco Da SP6000 Aqui no Brasil Está custando R$400 Um disco Desse tamanho Esse disco Da SP6000 R$400 Eu comprei Esse daqui Para testar Aparentemente Os dentes dele É a mesma coisa Também É um disco É um disco De 48 dentes Eu vou testar Esse disco Bem rápido Aqui na SP6000 Só para ver O resultado dele Vou mostrar para vocês Também A espessura Aqui dos dentes Da Makita Dá 2.25 De espessura E esse aqui Dá 2.10 Mais ou menos De espessura Posição dos dentes Também Alternado Um esquerda O outro direita E já vou montar ele Para a gente testar Esse disco De corte para metal Não vou fazer o teste Nele aqui agora Já tem vídeo Aqui no canal De um outro disco Com o revestimento Azul Nele Se vocês quiserem E conferir Vou deixar o link Na descrição Mas a questão De RPM Desse disco Para o diâmetro De 305mm Rotação ideal Seria na faixa De 1000 1100 rotações Por minuto Rotação máxima 1300 RPM Por minuto Depois eu faço Um vídeo Dedicado Para aquele lá Fazendo o teste Com ele Questão de fluido De corte também Fazer um vídeo Bem detalhado Para aquele disco Agora nesse daqui Eu vou colocar O disco Aqui na SP6000 E o diâmetro Do furo dele É o mesmo Do diâmetro Da Makita Encaixou certinho Não tem Nada de jogo Ali Ela está na rotação Mais baixa Para ver se vai ter Alguma oscilação No disco Aparentemente Normal Deixei a serra Aqui já posicionada Com a guia de corte Tudo certinho O disco Que veio do AliExpress A marca desse disco É da Xcam Vou ligar o aspirador Para fazer um pouco De ruído Primeiro eu vou utilizar A função de riscador Dessa serra E depois O corte definitivo A rotação da máquina Está em 3000 A rotação da máquina Está no nível 3 Ela vai do 1 ao 6 Essa aqui foi a face de corte O acabamento Aqui em uma das superfícies Na parte de cima E aqui na parte de cima E aqui na outra face Aqui focou O corte ficou muito limpo E isso A máquina está na rotação 3 Ela vai até o 6 Aqui Que mais do que dobra A rotação E quanto maior a rotação Melhor é a qualidade do corte Só que aí entra a questão Que melhor qualidade do corte Menor vida útil do disco Mas no primeiro teste Aqui gostei Bastante do resultado Desse corte do disco Pessoal Esse vídeo está ficando Bem maior Do que eu esperava Não aguento mais Está uma bagunça aqui Basta aqui Para mostrar para vocês Fiz uma adaptação Bem gambiarra Aqui Depois eu vou organizar certinho E eu vou comprar Mais uma luminária dessa Porque vai ter uma Nessa furadeira Que é de 1 terço de CV E uma dessa Na furadeira de 1 CV Mas para vocês verem O porquê que eu quis Essa luminária Com o círculo central Está desligado aqui Vou ligar Ela não deixa Praticamente nada De sombra Na broca A não ser Quando você vai Chegando aqui Mais perto Que ela vai fazendo A sombra ali Do diâmetro Da broca mesmo Mas isso Não tem como fugir Aquelas luminárias Que pegam de lateral Aqui Ela também faz A sombra na broca A não ser que você Coloque ela bem deitada Aqui Mas aí já Já não fica tão legal Não gosto Eu prefiro desse jeito aqui Eu acho que vai ficar Uma adaptação Muito boa E eu vou fazer uma ligação Para ela ficar perfeita mesmo Ela vai ficar Acoplada nessa parte móvel Aqui da furadeira de bancada Que ela vai descer Junto com o mandril E aqui para vocês verem A questão de controle De temperatura Da cor Da iluminação Que vai para o branco mais frio Branco quente Essa aqui já é amarela Praticamente E o branco quente Controle de iluminação Força aqui do brilho Da lâmpada Isso daqui Quando estiver pronto Vai ficar Muito show Desligada E ligada E agora Bora ali Para a furação Numa chapa 14 Broca 8 Na furadeira de bancada Metalom chapa 14 Não fura metalom solto Prendam ele Na mesa da amorça Eu vou furar Dessa forma Só para fazer o vídeo mesmo Mas façam da forma correta Pessoal A gaveta começou a abrir aqui E começou a derrubar o celular Mas Fez a furação aqui Sem furoguia Nem nada Furou tranquilo O fio da broca Está praticamente intacto Ficou só a marquinha Mas praticamente Nessa coloração dela A questão do fio de corte dela aqui Ficou normal Você vê Três furos Estou pegando ela aqui Acabei de tirar ela da furadeira de bancada Dá para segurar na mão Tranquilo Se tivesse com um furo guia E se tivesse com fluido de corte Teria saído melhor ainda Mas furou aqui Tranquilo Essa chapa 14 Bom pessoal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deu muito mais trabalho do que eu pensei Para gravar com todos esses itens Mas não teve jeito Ficou um vídeo longo Para mostrar todos eles com detalhes Deixem aí nos comentários O que vocês acharam Desses itens que eu mostrei Qualquer dúvida É só deixar nos comentários Não esqueça de fazer a sua inscrição Deixar o like Para ajudar Vou ficando por aqui E nos vemos no próximo vídeo Valeu